No vídeo da semana passada, eu mostrei os jogadores que defenderam a seleção brasileira em Copa do Mundo e que em algum ponto da carreira jogaram no Juventus, antes ou depois da convocação. Aí surgiu aquela dúvida, nenhum atleta foi convocado para a seleção enquanto jogava no Juventus? Foi sim! Hoje nós vamos conhecer quem foram esses jogadores. Amigos do Manto Juventino, vocês sabiam que o Juventus já teve jogadores convocados para a seleção brasileira? Foram dois e nós vamos contar a história deles e as convocações. E olha, são coisas bem interessantes que envolvem esses jogadores. Joaquim Gilberto da Silva, o Joaquinzinho, foi o meio atacante que começou pelo Brasil de Pelotas, time da sua cidade natal. De lá ele passou pelo Internacional de Porto Alegre e pelo Corinthians. Na época o Corinthians tinha um time meio ruim, era até apreendado de fase de rir, então ele veio para o empréstimo ao Juventus. Em 1962 ele foi contratado em definitivo pelo moleque travesso, que pagou por seu passe 1 milhão e 200 mil cruzeiros. As boas atuações do Joaquinzinho chamaram a atenção de outros clubes, principalmente os cariocas. O Vasco da Gama queria levar o Gaúcho para São Januário, mas o Juventus disse não. O Fluminense também começou a sondar o Joaquinzinho. O Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1963, dava como certa a contratação do jogador. E no meio dessa incerteza sobre o seu futuro, o Joaquinzinho foi convocado, pelo técnico Aimoré Moreira, enquanto jogava pelos Juventus. Ele foi convocado para o Amistoso contra o Paraguai em Assunção, que era um preparatório para o Sul-Americano, que seria realizado na Bolívia. Nessa foto, resgatada pelo site historiadofutebol.com, está a seleção brasileira com o Joaquinzinho, em um jogo treino realizado em Minas Gerais. O Joaquinzinho foi titular no empate da seleção com o Paraguai por 2x2, mas saiu machucado depois de uma entrada dura de um defensor paraguaio. Enquanto isso, fora de campo, o assédio do Fluminense dava resultado, e o Tricolor das Laranjeiras se acertou com o Juventus. E os cariocas resolveram pagar por ele 10 milhões de cruzeiros, além de ceder um jogador para o time aqui da Moca. Rodrigo foi oferecido, mas ele recusou a transferência para São Paulo. Quarentinha então foi envolvido na negociação e aceitou vir para a Moca. O Fluminense ainda colocou mais 5 milhões de cruzeiros na jogada. Eu acho que o Juventus se deu muito bem nessa, hein? Bom, enquanto isso, o Joaquinzinho estava machucado, foi cortado da seleção brasileira e voltou ao Brasil no avião da Brennick, como diz o jornal dos esportes aí. Ele nunca mais jogou pelos Juventus. E essa então é a história que envolve a convocação de Joaquinzinho para a seleção, que marcou também o final da passagem do jogador pelos Juventus, com a sua troca pelo Quarentinha do Fluminense. Mas o Joaquinzinho ficou marcado na sua carreira por uma outra troca. Essa que não aconteceu, na verdade. Quando ele jogava no Brasil de Pelotas, ainda no início da carreira, ele jogou contra o Santos e quase foi trocado por um certo gasolina do time praiano, que era ninguém menos que o Pelé. Procurando o Google, essa história aqui é muito boa. E o Joaquinzinho jogou vários anos no Fluminense, foi ido do Tricolor, depois passou pela Ponte Preta, 15 de Cricicaba e voltou ao Brasil de Pelotas, onde pendurou suas chuteiras. Ele faleceu lá em Pelotas em 2007. Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho, começou a sua carreira nas categorias de base do Juventus, onde foi bicampeão paulista de juniores e campeão da Copa São Paulo em 1985. Ele foi logo promovido a equipe principal juventina, se tornando o titular absoluto do time e também a revelação do campeonato paulista. Como profissional, logo ganhou o torneio início com os Juventus em 1986. E olha, nós falaremos do torneio início ainda aqui no canal, num vídeo exclusivo sobre isso, porque esse título é cheio de curiosidades e muito interessante. Em 1988 veio a convocação de Betinho para a Seleção Brasileira, ele tinha 22 anos na época. O técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Silva, chamou o Juventino para amistoso contra a Bélgica, realizado na Antuérpia, no dia 12 de outubro de 88. Betinho falou sobre isso na época. Muita gente vai considerar estranha a lembrança do Carlos Alberto, afinal, eu não pertenço a um clube de grande expressão. Mas era resultado de um trabalho iniciado há 8 anos nos infantis e nos Juventus. De fato, a imprensa, principalmente carioca, estreou muito a convocação e questionou o técnico Carlos Alberto Silva, ensinando, inclusive, que a convocação dele teria sido um ato político por pressão dos cartolas paulistas, em especial o Nabi Abishedi. Chegaram até a dizer que o Carlos Alberto Silva mal sabia como era a cara do Betinho, se ele era alto, se era baixo, se era agudo, se era amargo, se era branco ou se era preto. O fato é que, na verdade, o Betinho já era uma realidade em São Paulo, já era conhecido em São Paulo. Para Roberto, olha o contra-ataque do Juventus. Ótimo lançamento para Betinho. Vai aparecer sozinho dentro da área. Gilmar parou, Betinho, olhou, pintou o goleiro, bateu para o gol, gol! Gol do Juventus! Betinho! Foi no contra-ataque. São Paulo procurando o empate. O lançamento veio de trás. Bom, mas o Brasil foi aberto que ele venceu. O jogo foi no placar de 2x1. Os gols brasileiros foram marcados pelo Giovanni Vasco da Gama. E o Betinho? Ah, ele começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar do João Paulo no Guarani. E foi muito bem, viu? Olha só, para calar a boca dos críticos da imprensa carioca, a reportagem do Estadão da época. Giovanni foi muito cumprimentado por torcedores brasileiros e belgas. E só dividiu abraços com Betinho, jogador do Juventus convocado à última hora pelo técnico Carlos Alberto Silva. E que atuou muito bem nos minutos em que substituiu o João Paulo. Betinho era veloz e habilidoso e sua convocação ajudou muito a chamar mais atenção dos diversos times que tentaram negociá-lo. Mas o Juventus viu o valor do seu craque e colocou o preço do seu passe lá em cima. Um milhão de dólares. Ele foi emprestado ao Cruzeiro e, enfim, contratado em definitivo pelo Palmeiras em 1990. O preço? 6 milhões e 500 mil cruzados novos. Jogou novamente no Cruzeiro em 1992, sendo campeão mineiro da Supercopa Libertadoras. Betinho depois também passou os anos no futebol japonês e pendurambulou pelo Brasil até encerrar sua carreira no Juventus em 2004. Depois de pendurar as chuteiras, ele se tornou técnico, já que ele tinha estudado educação física enquanto jogava futebol aqui no Juventus. Em 2006, ele foi estudado técnico do Juventus. Em 2010, foi técnico do clube na Série A3. Atualmente, Betinho comanda o Central do Caruaru. E aí, galera juventino, tudo bem? Eu sou o Betinho, joguei no Juventus na década de 80. Sou muito grato ao Juventus, né, por ter me aprovado na categoria Juvenil em 83. Me profissionalizei, despedi campeonatos importantes dentro do Juventus. Tive a oportunidade de, através do Juventus, chegar à Seleção Brasileira em 88. Então, eu tenho só a gratidão a esse clube que me deu essa oportunidade de tornar um jogador profissional e seguir a minha carreira. E eu desejo tudo de bom para que esse clube continue e continue fazendo ainda mais histórias, não só dentro do futebol brasileiro, mas principalmente dentro da sociedade. Um grande abraço. E esse, meus amigos, foi o vídeo de hoje. Obrigado a você que nos assistiu. Semana que vem tem mais histórias do Clube Atlético Juventus aqui no Manto Juventino. Um abraço e até lá. Manto Juventus aqui no Manto Juventus aqui no Manto Juventus aqui no Manto Juventus.